Boas Povos, aqui quem fala é Alexandre Nejar, mais uma vez para o nosso Clássicos do Nejar. E hoje eu resolvi fazer um remake de um vídeo que eu já tinha feito do Chaves, o Chaves 2.0. Na verdade, nós estamos esperando a reestreia de Chaves na TV, então, para comemorar essa reestreia, eu resolvi fazer uma releitura desse episódio. Dê uma olhadinha aí, vê se mudou muita coisa. Boas Povos, aqui quem fala é Alexandre Nejar, mais uma vez para o Clássicos do Nejar. E eu venho pedir para vocês, mais uma vez, curtir, se inscrever, compartilhar, contar para todo mundo, para o canal se expandir e ficar cada vez melhor. E, ó, devido ao sucesso do episódio anterior, eu resolvi fazer esse, esse compilado do Chaves, para a gente poder dar boas risadas também. E vamos lá, então. Mudou um pouquinho, né, gente? Pelo menos agora eu olho para a câmera, né? Bom, vamos então novamente para os melhores momentos, o episódio da catapora. Bom, nesse episódio a Chiquinha mente e não vai na aula, ela mente que está com catapora, mas ela continua com essa mentira. E o seu Madruga incentiva também, começa a mentir para o seu barriga, que a guria estava mal de catapora e que ia ficar, nossa, é muito grave, que era muito grave a catapora dela. E, na verdade, ele foi tratado como irresponsável, porque ela pulava a janela e tudo e encostava nos outros. Aí chega na hora que eles estão se batendo e tal, e aí o seu Madruga acha que está todo mundo dançando e chega assim. Qual é a bruga, gatinha? Mexe, 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 mexe. Qual é a bruga, gatinha? Mexe, 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 mexe. O que é isso? Ah, é uma nova dança, é? Já, já, eu vou entrar nessa. Mexe, 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 mexe. A culpa do juízo é do senhor por deixar ela sair. Que culpa é essa, gatinha? Mexe, 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 mexe. Não passe isso pra mim, moleque. E agora o que eu faço, paizinho? Não passe isso pra mim, moleque. Bom, e esse episódio aqui tem várias tiradas. Ele foi um dos episódios que foi gravado com uma voz mais fininha. Eu acho que não era mesmo dublado. Eu não sei o que aconteceu no estúdio da Maga nessa época. Mas o episódio da Lagartixa tem frases icônicas, tipo... Eu tava caçando lagartixa. Mas estou me referindo a caguetas. Não se diz caguetas, se diz chupeta. Do mesmo jeito que me arrancou o charuto da boca, eu poderia ter perdido um olho. Só se o senhor entrasse na vila fumando um olho. Mas é que eu não queria que eu... Pois do mesmo modo que me arrancou o charuto da boca com o estilingue, você podia ter me arrancado um olho. Só se o senhor tivesse entrado fumando um olho. Você espantou ela! Espantei, mas eu não disse nada. Foi a sua cara! Você espantou de novo! Eu? É, mas eu não disse nada. Foi a sua cara! É que a Chiquinha se assustou quando eu mostrei a lagartixa que eu tinha matado. Ah, mas até eu me assustaria. Então toma cuidado. Ó, tá ela aí, ó. Sabia que a Chiquinha se assustou quando viu a lagartixa que eu tinha matado? A Chiquinha pôs a mão na lagartixa? Sim. Até eu teria desmaiado. Então toma cuidado porque eu pôs a lagartixa aí junto com os prendentos. Ó, tá ela aí, ó. E nesse aqui o seu Madruga fica numa ADP porque todo mundo pergunta pra ele. Se sente mal? E aí era o aniversário dele. Eles estavam preparando um aniversário pelas costas dele, uma surpresa. E na verdade o Chaves começou a lançar aquelas frases otimistas pra ele. Tem toda a carne em mal estado e os rins piores totalmente podres. Tem toda a carne em mal estado e o fígado totalmente estragado. Nossa! E os rins piores totalmente podres. Percebe, Chaves? Eles fizeram tudo de antemão. Já compraram o caixão. Nossa! E a bruxa do 71 foi buscar quatro velas. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Temos a icônica, na verdade, a cantoria. O parabéns pra você icônico da dona Clotilde. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. E vamos às promessas de ano novo. O senhor madruga prometeu que ia pagar todas, todas as dívidas. E todo mundo deu risada. E aí disseram, não, a gente tem que fazer promessas que se possam cumprir. Ah, então eu passo pro seguinte. Em segundo lugar, quero prometer que vou pagar todas as minhas contas, ponto... Que 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 é isso, por favor, por favor? E estamos fazendo promessas que se possam cumprir. Bom, então eu passo pro seguinte. Prometo que esse ano terá 12 meses. Eu prometo que o ano que vem... Terá 12 meses. O aniversário do Kiko, que ele não queria que a jantar lhe aparecesse, e o Chaves pegando sanduíche, e tudo que tinha pela frente, e o Inhoio sempre preparado pra arrasar. Jânio! Eu tava te esperando! Quanta felicidade pra você, Kiko! Sim, obrigado, mas eu... Muitos anos de vida, Kiko! Sim, sim, eu sei, mas eu... Inclusive, eu não almocei hoje pra arrasar com a festa! Quero comer! Inclusive, eu não almocei hoje pra arrasar com a festa! Quem diria que o seu madruga tinha dom pra professor? Esta caveira significa... Pre-rigo! Ouviram bem? Pre-ri-go! Pre-ri-go! Se esta caveira estiver numa garrafa, e vocês bebem... Ah, que bom! Mas no momento, vão começar a se retorcer como uma gratixa com cãibra, e vão esbugar em um dos olhos, e a língua... Pra fora! Até que o corpo não aguente, e se prepare... Pra exalar... O último... Suspiro! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como um lagartixa com cãibra, e depois vão esbugalhando os olhos, a língua... Pra fora! Até que o corpo não aguente... E se prepare... Pra exalar... O último... Suspiro! Bravo! Incrível! Contraste com o seu madruga! Bravo! Bravo! Bravíssimo, seu madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! E vocês lembram do massacote? Pois bem... Kiko! Qual o animal que come com o rabo? Todos! Porque não podem tirar o rabo para comer! Que bom raciocínio, hein? Todos os animais comem com o rabo porque não podem tirar o rabo para comer! Hahahaha! 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 Outro que fica aí rindo que nem bocó! Hahahaha! E esse aqui é um bônus do original, quando eles invadem a casa da dona Cotilde, achando nossa que é uma casa de bruxa, e aí chama no escuro... Quem está aí? Miaaaaaaau! Aí chega vendo Chaves! Quem está aí? Outro gato! É você, Satanás! Hahahaha! Hahahaha! É você, Satanás! Quem está aí? Outro gato! Bom, gente, era isso. Ainda bem que aquela história dos direitos autorais se esclareceram. Chaves vai voltar para a televisão. O que não me agradou é que vão mudar a dublagem, gente. Isso já não me agradou muito. Aí vamos torcer para ver como vai ficar, né? Mas tudo bem. Um tanto que Chaves volte à TV, tudo dá certo. Tá, pessoal? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e acionar as notificações para vídeos novos. Aqui você sabe, toda semana tem um TBT de igualidade para você. Você já sabe também que, para quem gosta de nostalgia, esse é o canal. Feito! Até a próxima! Eu quero que vocês assistam, acionem as notificações e vocês vão ver que o canal vai ficar cada vez melhor. Obrigado, pessoal! Todos atentos olhando para a TV É meio Chaves, Chaves, Chaves Como estaria vendo a saca de se ver É isso, é isso, é isso Chaves, Chaves, Chaves Tchau, tchau! O que é isso?